Vão tentar manter uma distância do pessoal, beleza? Quanto que é? 130? 90. Dessa velocidade que a gente tá, já tá batendo? 130 nós não chegamos. Se eu fosse vocês, eu ia. Porque se eu ficar esperando pelos vocês, nunca chegaram a deixar. Porque toda hora fica dando erro... Deixa eu botar do meu lado aqui. Tô foco atrás aqui. O rei. Oi. Ficar esperando pelos outros, eles nunca chegaram. Tem que meter um pé no acelerador e ir fora. Não pode meter o pé não. Ai, bateu. Quem bateu alguém aí? Ai meu Deus do céu. Já bateu, tá vendo? Já bateu alguém aí, hein? Quem que bateu, foi BR? Ai cara, esses caras vivem bateram. Sabe o que faz isso? Sabe o que faz isso? É internet. Aperta no N pra usar a buzina e cadê buzina? Não tem o nome da buzina. É o NH né, que é a buzina. Isso, o N é pra acidente. Vai ser usar o N. Poxa. É buzina aqui, ó. É, é pra alerta. Tá travando 90 aí, gente? Uhum. 90 eu não chego não, mano. Tem que pisar um pouco mais aqui. Rapaz, eu tô colado aqui no rei. Rapaz, eu tô colado aqui no rei. Eu não, se chegar no 90 eu não chego até aí não. Não tem como. Quando compra o jogo em presente na Steam, ele vai entregar em casa? Sim. Liga o alerta aí. Não, quando você compra o jogo, ok? Na Steam, quando você compra, ou vem por e-mail, chave, ou já cai direto na Steam. É. Acho que normalmente cai direto na Steam, normalmente. Não, depende. Se você comprar por boleto, tem o tempo do boleto cair. Mas se você comprar no cartão, já cai na hora. Diz que por boleto demora uma semana, velho. Não, não. Não, não. Demora três dias. No máximo dois dias que pode demorar, mas sempre demora bem. É, eu sempre dei sorte, cara. Eu comprei e sempre tava o mesmo. Porque no cartão, na hora que você compra no cartão, já cai na hora. 9 horas da manhã, caiu 10 horas da manhã. Aham. No cartão aí, no cartão é na hora. É que eles estão confirmando a compra. É, tipo assim, se você não receber em três dias, você tem direito de reclamar. Mas só com o terceiro dia. Ah, mas acho que é difícil isso acontecer. Belmond, anda na faixa do canto pra não atrapalhar o pessoal que tiver velocidade de alta. Ah, por quê? Porque libera automaticamente, não. Salve ela no sistema. O sistema confere que só compra e libera. Alguém parou aí atrás, não, né? Ah, e sábado domingo não conta como dias úteis. Como dia útil. É. Vixe, tá dando merda aí atrás. Ih, já tem um parado aqui no meio. Dois parados. Ih, já tem um capotado. Ih, quem foi? Ih, rapaz. No meio do túnel, hein? No meio do túnel. Que isso, hein? Que isso, gente? Que isso, peraí. Henrique, foi direto ou virou? Fiquei esperando aí, pô. Fiquei esperando aí. Henrique, foi direto ou virou? Fui direto ou virou? Parei aqui, parei, parei. Vem até no lugar da caminha aí. Ô, Henrique, tenta terminar zero pra ver o que eles estão. Ué, você parou aonde? Aqui, ó, na caminha aí, ó. Parada de descanso. Parada de descanso, ele parou. Cês seguiram reto ou virou? Não, a gente tá aqui na parada de descanso. Parada de descanso, o quê? Reto? É. A direita aí, ó. Aí mesmo, aí mesmo. Lá do jeito tá vindo aí, velho. Aí, gente, tenta andar sempre na faixa da direita. Pega da esquerda, não que o pessoal vem ultrapassando. Vai querer entrar no meio. O Gustavo deu um ponto ou nada. Aí, agora o pessoal tá cheio. Tá todo mundo chegando aqui? Não, eu tô. Todo mundo chegou? Não. Já passou. Mas eu me vi já. Eu vou pegar um atalho. Vai pegar uma carga? Um atalho, pelo mato, peraí. Tá chegando. Caramba, esse cara tá parecendo tratouro. Rally Trunk. Rally Trunk, hein? Rally Trunk, hein? Pronto, cheguei. É, tô chegando ali. Tá chegando tudo junto. Tá chegando tudo junto. Vamos aí. Ô, gente, vamos tentar jogar sem ultrapassar. Olha lá, olha isso aí.